Um centro cirúrgico totalmente improvisado. Segundo a polícia, além de preenchimento facial, a falsa médica também fazia cirurgias plásticas, como lipoaspiração e abdominoplastia. O motor usado nos procedimentos é de geladeira. Os atendimentos eram realizados na casa da mãe da suspeita, no residencial Itaipu, em Goiânia. Centenas de medicamentos foram apreendidos. Uma paciente estava no local no momento em que a polícia militar chegou. Márcia Melo Moreira, de 42 anos, foi presa em flagrante. A polícia militar chegou até a suspeita através de denúncia anônima. Segundo a PM, a mulher realizava os procedimentos há cerca de um ano na casa da própria mãe. Ela é estudante de biomedicina e contou que tinha ganhos mensais de até 50 mil reais. Uma paciente entrou em contato com a polícia militar e o serviço de inteligência do sétimo batalhão, junto com o tático, fez levantamento das informações, foi até o local e hoje deparou com a, então, tida como médica, preparando uma paciente para fazer o procedimento cirúrgico. No caso, ela fazia todo tipo de procedimento estético, lipoaspiração, aplicação de botox, tudo com situações improvisadas. Mensagens trocadas entre a falsa médica e clientes confirmam que ela fazia os mais diversos procedimentos invasivos. Nesse trecho, ela diz que a paciente vai ficar ótima com uma lipo. Em outro, fala que é possível lipar uma região das costas e, em seguida, diz que a avaliação custa 300 reais. Em outra mensagem, Márcia afirma a uma mulher que também faz lipo de papada e nariz. A suspeita foi levada para a central de flagrantes e assinou um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de exercício ilegal da medicina. Todo material apreendido será periciado. Foram submetidos e serão submetidos à perícia todo medicamento que foi apreendido no estabelecimento, na casa, na residência. Preliminarmente, vai ser imputado a ela o crime do 282 do Corte Penal, que é o exercício irregular da profissão de médico, farmacêutico, porque, preliminarmente, lá não tem qualquer título para poder exercer esse tipo de profissão. A polícia civil busca por possíveis vítimas e deve começar a ouvir testemunhas nos próximos dias. Entre elas, um famoso cirurgião plástico de Goiânia, com quem Márcia diz que trabalha há mais de 10 anos. O médico que está envolvido com ela vai ser ouvido no caderno investigativo que se formará a partir do procedimento que se iniciará hoje na central de flagrantes.